Linguagem visual. A série utiliza uma linguagem visual rica, com cenários detalhados e expressões faciais, que complementam e enriquecem as histórias contadas e diferenciação de personalidades. Cada personagem em E. Arnold possui características únicas e distintas, o que os torna facilmente reconhecíveis e memoráveis para o público desafios do cotidiano. Além de grandes aventuras, a série também aborda os desafios do dia, a dia enfrentados pelas crianças, como a escola, amizades e conflitos familiares a amadurecimento. Ao longo das temporadas, os personagens principais passam por um processo de amadurecimento, refletido em suas atitudes e tomadas de decisão e conografia visual. Certos elementos visuais da série, como o chapéu de Arnold e o suéter listrado, tornaram-se ícones reconhecíveis da cultura pop e valor da amizade.